Por outro. Muito obrigada, colega Pozzel. Te tem a palavra a colega Gomes, por um minuto. Um ano após a revolução que desencadeou a Primavera Árabe e a queda de Mubarak, o povo egípcio continua à espera da democracia, Estado de Direito e da Justiça Social. O regime militar tem reprimido as forças motoras da revolução e as organizações locais e estrangeiras que têm trabalhado para a realização de eleições livres, transparentes e credíveis e pela criação de um Estado plural e democrático, respeitador dos direitos humanos, incluindo os direitos das minorias no Egito. O assédio policial e judicial contra a sociedade civil egípcia e estrangeira, traduzido no encerramento forçado de escritórios e interrogatórios e ameaças ao pessoal, é absolutamente inaceitável. A União Europeia tem de apoiar as forças laicas e democráticas no Egito, pressionando o regime a abolir a lei da era Mubarak sob o registro de associações. Face às recentes declarações da Ministra Egípcia para a Cooperação Internacional, é premente que a União Europeia pelo menos monitore-se cuidadosamente ou até, se necessário, suspenda programas de ajuda cuja implementação cabe àquele Ministério para evitar que fundos europeus sejam gastos na repressão da sociedade civil no Egito. Mais por mais, também deve traduzir-se em menos por menos nos países onde as aspirações democráticas dos povos estão a ser traídas, como, desgraçadamente, parece ser o caso do Egito. Muito obrigada, colega Gomes. Muito obrigada, colega Gomes. Tenho agora a palavra, colega Oyolando, por um minuto. Sr. Presidente, a situação política no Egito, desde o ano passado, viveu uma mudança, com certeza, a transição do regime... E aí E aí E aí